E essa mata aqui é uma mata ao longo da pista, que foi preservada, porque o terreno logo ao lado da pista é o terreno da União, ou do Estado, no caso, na Bahia Rense, como pode ser mexido. A gente tem uma boa visão desses bolinhos, olha aqui tem terra preta, mas aqui foi removido, tem obras por aqui, a cabine de irmão, um punhado de aralcárias aqui do lado, só como dá para filmar. Apareceu ali uma placa com algumas distâncias, mas eram rotas turísticas. Praticamente parou de chover, parece ter uma garoa, um rotejamento muito tênis, e é basicamente aquela água que levanta quase, passando com os carros, os caminhões principalmente, ela leva com o falha. O que acontece sobre a janela? Ê, barulheira! Não, mas é muito bom. Acesso ao BR-470, estamos chegando em Itabaí então, e eu vou seguir reto. Puxa, acho que tem que pegar essa BR mesmo. Ah, eu não tenho certeza, eu vi no mapa, mas não lembro direito. Aqui tem um triângulo, ó. BR-470. BR-S, BR... Ah, às vezes tem que prestar atenção, falando e olhando as coisas, às vezes a gente se atrapalha um pouco. BR-386. Ah, daqui é uma BR, estou vendo. Falei o tempo todo errado, que vergonha. Então aqui já estou próximo de Itabaí. Não, aqui é a mesma... Aqui, ó. Não, está certo. RS... É, vá sabendo ali, ó. RS-386 na placa, estava o nome da... Rodovia Leonel Brizola. Não sei porque estava BR lá atrás, está errado. RS, porque eu vi RS. Quando eu vi BR, eu pensei, ué... Falei errado o tempo todo. Aqui é Rodovia Estadual. Só pra sacanar os transeuntes. Ó, campo bem aberto. Com camadas de novens baixas. Bem aquela carinha de inverno, sabe? Muita gente não gosta. Eu gosto, só que... Não por muito tempo. A gente está acostumado com o sol. Mesmo, às vezes, o sol forte está acostumado com luz. O brasileiro está acostumado com luz. Aqui, ó, RS de novo. 386. Tá certo, RS. Vamos sacanhar os outros, né? É. Ó, perímetro urbano. Pronto, aqui é Tabaina. Chegamos em Tabai. Chegamos em Tabai. Que é o nome... Que se dá... Essa monovia Tabai-Canones. Acho que é o nome mais popular, né? Área urbana. Idê. Rádio, outro... 9% 3.8.9. Aiely. A gente vai ter agora, amanhã, ainda chuva. Acredito que lá em Santa Cruz do Sul, qua o sol já vai aparecer em Porto Alegre. Acho que não. Ou muito pouco, talvez de tarde, mas a chance é pequeno. E ventoso, dia de amanhã. Aqui dá para notar que a atmosfera está bem mais límpida, está úmida, para notar aquela água, aquela névoa na atmosfera, por alguma razão que está mais limpa, dá para ver lá atrás, ver se eu consigo mostrar, a primeira velocidade, aqui estou muito rápido, não, aqui não dá para ver, mas dá para ver umas nuvens entre os morros lá na frente, aqui já é uma parte da serra, tipo uma encosta, os primeiros morros antes de chegar na serra, a cidade máxima aqui é 60, vamos ver quanto é que eu passo, 560, não, 49, olha que legal que está lá atrás, olha que bonito que está o céu lá, ali os morros já são mais altos, eu não sei a altitude, mas acredito que chegam aos 500 metros, temos o nevoeiro lá em cima, bem tapado lá em cima o tempo, a fixação aqui deu um problema, e aquele escuro abaixo da nuvem é a parede dos morros, está sem foco, agora sim, uma paisagem bem bonita, já aparece, ó, limite, aqui ó, triunfo, entramos em Itabaí agora, aqui é a placa, arroz Santa Cruz, no meio dessa, o arroz que passa debaixo dessa ponte, acabamos de entrar em Itabaí, estava em triunfo agora há pouco, município, não sabia, que legal que está o céu aqui, ó, consegue até ver, ó, tipo, como que uma morfologia das nuvens, né, bem bonito, então vamos esperar aí a verdade do tempo, o tempo mais seco, mais frio também, principalmente até amanhã, e deixa eu ver uma coisa aqui, se é Santa Maria, tem que pegar aqui à esquerda, Santa Cruz do Sul, isso mesmo, agora vamos trocar de pista, mas então é isso gente, agora quilômetro 28 da BR-RSC 287, se você gostou desse vídeo, compartilhe com o pessoal, inscreva-se no canal, no Observador do Tempo, acompanhe as próximas postais, e vamos se encontrar em Santa Cruz do Sul, deixa o like, um abraço a todos e nos vemos na próxima. Opa! E tchau!